Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos. E galera, eu vou estar mostrando essa edição aqui, lançada aqui no Brasil. Diferencial dela é que ela tem áudio e legendas em português. Inclui a versão original de cinema e a versão reeditada do filme. A Paixão de Cristo é dirigida por Mel Gibson. Belíssimo filme, galera. Quem não assistiu, eu super indico mesmo. Vocês podem ver aqui a lateral. Aqui na sinopse, quem quiser dar um pause, fica à vontade. Temos aqui, para vocês verem, galera. Nós temos bastante extras. E aqui em forma, né? Pela primeira vez, né, galera, lançado esse filme com áudio em português. Porque até o momento ele não tinha sido lançado. Pela primeira vez dublado em português. Faz um bom tempo que eu tenho, resolvi fazer o vídeo. Aqui nós temos o título em inglês, né? The Passion of Le Christo. Então, galera, lançado aí pela Fox, né? Uma belíssima arte. Uma belíssima edição. Vale super a pena. Esse vídeo foi rapidão, galera. E eu quero agradecer a todos vocês inscritos. Os canais parceiros pela força. O canal está cada vez crescendo. E, primeiramente, galera, a gente tem que agradecer a Deus pelos momentos. Então, muitíssimo obrigado a todos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.